Fala pessoal, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Aqui Álvaro Ostrowski falando e você está no PROCAST, o podcast do Palavra Revelada Oficial. Hoje é dia de bater um papo sobre como ter uma família abençoada. E para isso eu vou receber aqui um homem de Deus que já foi meu pastor. Hoje nós não temos mais o mesmo vínculo denominacional, mas graças a Deus que o que nos une como o corpo de Cristo é a cruz do bendito Salvador. A paz do Senhor, meu irmão, pastor Maurício Vilela. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui e conversa aqui nesse bate-papo aqui, tá? Muito obrigado. Amém, amém. Glória a Deus, pastor. Pastor, a título de uma introdução aí para as pessoas que vão estar ouvindo essa nossa conversa, esse nosso podcast. Quem é o pastor Maurício? Qual a idade? Estado civil? Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho três filhos, Priscila, Suzana e Rubem. Sou casado com a Lúcia. Minha esposa há 25 anos. Fiz esse ano, inclusive, bodas de prata. Glória a Deus, parabéns, pastor. É, uma grande vitória, né? E tenho 48 anos. Sou de Palhoça, né? Município de Santa Catarina. Conta um pouquinho da sua história aí. Quando é que o senhor se converteu? Como é que foi a sua conversão? É, eu nasci num lar evangélico, né? Então, eu cresci na igreja. Primeiro foi preteriana, depois foi batista, depois eu entrei na igreja cristã maranata, né? Isso há quase 40 anos atrás, da igreja cristã maranata. Fiquei um tempo na igreja cristã reformada e agora estou na igreja mais de Cristo. Amém. Tem um bom conhecimento denominacional, né, pastor? Já passou por algumas denominações aí. Sim. É bom que amplia os nossos horizontes, o nosso conhecimento, né? É verdade. E faz quanto tempo que o senhor já é pastor? Cerca de 20 anos. 20 anos. É, aproximadamente, né? Então, pastor, vamos lá. Vamos para o nosso tema principal aqui. E eu já vou entrar fazendo a pergunta que todo ouvinte vai querer saber. Pastor, como é que o cristão pode ter uma família abençoada na presença do senhor? Muito boa a pergunta. Faz um resumão para nós aí. Tá certo. Bem, dentro dessa pergunta, nós vemos aí a questão de abençoado, né? Abençoado está ligado a bênção, né? E bênção está ligado a Deus, né? E bênção vem do senhor. Então, para se ter uma família, precisa ter sido constituído um lar, né? Então, um casal, um casal com filhos, enfim. Então, uma família abençoada, dentro dessa perspectiva, né? Precisa ser um lar cristão, né? Então, nós servimos a Cristo e dependemos dele. Dependemos da intervenção divina, né? Nós precisamos do senhor. A gente sabe que viver nesse mundo, hoje em dia, não é fácil. Mas, nós temos um recurso espiritual. Nós temos um Deus maravilhoso e poderoso, que intervém em nossas causas, que resolve problemas, que nos dá paz, que nos dá certeza de salvação, nos dá alegria. Então, nós precisamos vivenciar isso, né? Então, eu costumo dizer que, para se ter uma família abençoada, também não precisa, não depende só de você ter uma vida espiritual. Você precisa balancear isso aí com várias áreas da sua vida. Então, eu tenho uma palavra para dar, nesse sentido, que nós temos cinco pilares na vida. Até vai ser desenvolvido aí futuramente um livro em relação a isso, os cinco pilares da vida. Então, o primeiro que eu coloco é justamente a vida espiritual. Estamos falando de vida, né? Então, como ter uma vida abençoada, uma família abençoada, como ter, enfim, você vai conseguir isso como? Então, a sua pergunta, tem muitas pessoas que querem ouvir. Tá, eu, na minha perspectiva, na minha visão, eu analiso dessa forma, né? Você precisa ter uma vida espiritual, mas não pode esquecer da vida familiar, da vida na escola, da vida no trabalho e de uma vida saudável, né? Então, esses cinco pontos que eu acabei de citar agora, né? A vida espiritual, a vida familiar, a vida saudável, a vida na escola e a vida no trabalho. Então, você precisa desenvolver isso no meio da sua família. Então, você tem famílias, muitas vezes, que estão passando por momentos difíceis, o que é natural, todos passam, mas aí vem a pergunta, como eu consigo vencer isso? Como eu consigo resolver essa situação? Então, eu vejo que se conseguir balancear todas essas áreas e nisso entra a educação, né? O ensino. Então, se você conseguir balancear isso aí e conseguir administrar essas áreas na sua vida pessoal, você vai conseguir ter uma família abençoada. Não entrei em detalhes aqui a respeito dos cinco pontos, mas, em suma, é isso aí. Amém. Vamos desenvolvendo deles aqui no decorrer da nossa conversa. O senhor tocou nesse ponto que a nossa vida, para ter uma família abençoada, não depende só de uma vida espiritual, né? Mas de todo um contexto que envolve lazer, o trabalho, as escolas dos filhos. Isso. Ou seja, porque realmente, eu concordo com o senhor, né? Não teria como discordar. É que, na verdade, nós somos seres completos, né? Nós não somos seres espirituais vagando por este mundo, né? Nós somos pessoas. Nós temos diversas questões nas nossas vidas que nós precisamos lidar. Inclusive, pastor, o senhor tocou nesse assunto aqui agora. Eu tenho... O senhor tem 20 anos de ministério. Eu tenho uns 20 anos de crente. Então, só o que eu tenho de crente, o senhor tem de ministério. mas é uma coisa que eu percebi em todos esses anos que eu conheci a Cristo e convivo com irmãos. Muitas vezes eu vejo, principalmente aqueles pais que criaram os filhos na igreja, que muitas vezes os filhos, quando chegam a uma determinada idade, assim, eles acabam se afastando. E quando a gente conversa, tenta ver um pouco mais a fundo, a gente percebe que houve uma certa... Acho que usar a palavra a negligência seria muito forte, mas talvez os pais, por cuidarem de forma tão ferrenha da parte espiritual, principalmente aqueles que trabalham com a liderança, eles acabaram deixando de lado um pouco os seus filhos, que hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitos filhos, até de pastores, que acabam não mais congregando, não estando mais juntos ali na igreja, vivendo uma vida no mundo, como a gente costuma dizer no nosso vocabulário crenteis, né? O que o senhor poderia nos dizer acerca disso? O senhor também, ao longo do tempo, observou esse tipo de coisa? Como é que o senhor vê essa situação? É, você fez colocações muito boas, é isso mesmo, observei. Então, a gente tem que entender que se viver uma vida apenas espiritual, o que já é muito bom, na verdade, mas se viver só em função disso, você se desconecta de outras realidades que são da sua própria existência, da sua vivência, né? Então, você precisa estar conectado. São inseparáveis, porque você vai para o trabalho ou para a escola, aquilo faz parte da sua vida, vai para a faculdade, aquilo faz parte da sua vida. Então, seja quatro horas ou oito horas, seja quantas horas você fica em função disso, que às vezes pega ônibus, deslocamento, carro, então você fica em função dessa atividade, o trabalho ou a escola, que são dois pontos que eu falei aqui, a vida na escola e a vida no trabalho, você tem que entender que aquilo você vai separar um tempo ali para fazer o seu devocional, você vai separar um tempo para ir para a igreja, para cantar um louvor, para ler a Bíblia, né? Para orar, você vai separar o tempo, né? e isso está ligado à vida espiritual, agora você tem que entender que tem a vida no trabalho, a vida na escola, você tem pessoas que estão ligadas a você, né? Que são colegas de turma ou colegas de trabalho, que são o seu chefe, né? Que são professores e você tem que entender que você precisa de uma convivência boa com um relacionamento bom com essas pessoas. Nós não vivemos isolados aqui, não, eu sou crente e eu sou melhor do que o fulano que não é. Não, nós somos, nós somos iguais, né? Perante Deus, assim, Ele nos olha e vê e Ele concede o seu amor igualmente a todos, não é verdade? Não estou falando aqui de bênçãos, estou falando do amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional, independente se você está ou não na igreja, se você se afastou ou não do caminho do Senhor, se você serve ou não a Cristo, você depende de bênçãos, mas independente de bênçãos, se vem ou não a resposta da sua oração, independente se você está realizando algo especial em prol de uma causa do Evangelho, independente disso, você tem que entender uma coisa, se você está ali ou não Deus, Ele ama igualmente, então aquele que está no mundo, vamos dizer assim, como você falou, ou aquele que está entendeu o chamado e está servindo ao Senhor, independente disso, o amor de Deus é para todos, então a gente não pode se achar superior a esse ou aquele, achar que somos melhores, não, por isso que eu estou falando dessa questão do equilíbrio, da sintonia, de estar relacionando a vida espiritual com outras áreas para poder você ter uma vida boa, uma família em consequência disso, uma família abençoada, se você viver só naquele naquele mundo que é o seu, que você pensa que é o seu, que é o seu certo, que é só aquilo dali, a vida espiritual é fundamental, inclusive você vai levar isso para o seu trabalho, para a escola e para os lugares onde você está, agora, você tem que entender que tem pessoas que não têm o mesmo objetivo seu, não têm o mesmo conhecimento que você tem, então você tem que respeitar essas pessoas também, então para ter uma convivência pacífica, harmônia, você precisa respeitar, então tem que haver então para isso um equilíbrio dessas áreas, tá certo? Amém. Então, acho que ficou bem claro aqui, o senhor disse que, claro, a vida espiritual ela é preponderante para a gente ter uma família abençoada, mas aí tem um, o senhor tocou em cinco pilares, cinco aspectos e uma das perguntas dentro desses pilares aí que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, até dizer que o senhor sempre foi uma referência para mim, porque o senhor sempre foi ligado com os jovens, então o senhor sempre esteve junto, sempre fazendo trabalho com os jovens e tal e a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é o seguinte, qual é a importância dos momentos de lazer e de diversão para a comunhão familiar? Olha, muito boa também a pergunta, porque essa questão do lazer, da diversão, ela entra no pilar saúde, tá? Vida saudável, né? Então, quando você se diverte, quando você está no lazer, alguma coisa que te atrai, te chama atenção, assim, você gosta de fazer aquilo, então você faz porque você gosta, né? Então, uma coisa que faz bem para o corpo, faz bem para a alma também. Então, essa questão do lazer e da diversão, ela está ligada a uma vida saudável, né? a esse pilar que nós estamos mencionando aqui. Então, você precisa ter esse pilar muito bem definido, né? Por quê? Porque se você não tem saúde, como você vai conseguir, por exemplo, realizar a obra do Senhor? Não é verdade? Então, às vezes, a gente fica só em função de uma, um desses pilares e esquece outros. Não, o bom seria se conseguisse equilibrar todos esses cinco pilares, né? Vida espiritual, obviamente, é o fundamento, né? Não estou dando ordem aos outros pilares aí, mas a vida espiritual, ela precisa estar em primeiro lugar, né? Precisa ter, a pessoa precisa ter essa consciência para poder conseguir fazer com que as outras áreas vá bem na sua vida, você precisa ter essa vida aí, você precisa exercitar a sua fé, né? Você precisa estar em comunhão com Deus, né? Você precisa ter experiências, então você, com isso, você consegue ensinar aos seus filhos, você consegue ensinar a sua esposa, você consegue ensinar ao seu marido, aos seus irmãos, ao seu pai, à sua mãe, você consegue ter, administrar isso aí melhor, né? Então, agora, se a pessoa ficar bitolada apenas numa área, tem aquela pessoa que ela fica em função só do trabalho, ou se não, só estudos, ela não consegue equilibrar com as outras áreas. Então, esse aspecto de equilíbrio é muito importante para ter uma vida saudável, né? Então, obviamente, dentro dessa pergunta que você fez, o lazer, né? A diversão, ela precisa fazer parte, então você, você está ali exercendo aquilo que Deus chamou você na igreja, você tem as suas atividades, suas funções, né? Mas você tem que entender o seguinte, você tem que ter alguns momentos de lazer e de diversão, porque se você não tiver, você está puxando para um lado e deixando o outro pilar, então a gente sabe que se todos os pilares, né? Tiverem muito bem definidos na vida de alguém, toda obra que for ficar, todos os atos, tudo aquilo que você fizer, ela vai em cima desses pilares, tá? Então você vai ter uma edificação muito bem apropriada, muito bem firme, muito segura, né? Então, aí não podemos deixar de lado isso aí, né? Você falou a questão de jovens, que eu estava ligado, é isso mesmo, eu sempre prezei por essa parte aí de diversão, de lazer, então você vai, marido e mulher, por exemplo, você pega sua esposa, seu marido, você vai passear numa praça, na beira-mar, no shopping, sei lá, né? Vai viajar, então isso é um lazer, né? Ah, a questão da diversão, você tem jogos, por exemplo, de tabuleiro, você tem futebol, um vôlei, um basquete, um pingue-pongue, seja lá o que for, você tem atividades esportivas, você tem atividades físicas, né? Essas coisas, elas precisam também fazer parte da sua vida, obviamente, dentro daquilo que você gosta, Aquilo que dá prazer, aquilo que é bom pra você, e você tentar descobrir o que é bom pra aqueles que fazem parte da sua família, né? seus filhos, por exemplo, você vê o que que vai ser bom, o que você pode indicar, ou aquilo que eles indicam, você vai tentar administrar isso muito bem administrado dentro da sua casa. Amém. Uma das coisas que eu aprendi, principalmente com o pessoal mais da ala reformada, e que era um dos princípios da reforma lá, que o pessoal já ensinava desde o passado, é que tá baseado em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que é quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu acho que entra muito nisso que o senhor tá falando, né? De a gente ter um momento de lazer, mas faça isso pra glória de Deus, ainda mais estando em família, né, pastor? Muito bom, né? E a família, a primeira pergunta que você fez, como tem uma família abençoada, falei algumas coisas, mas, veja bem, você entrou aí dentro de um verso bíblico, eu posso fazer algumas citações aqui, de algumas passagens bíblicas, sem me delongar, por exemplo, Josué, ele disse assim, eu e minha casa serviremos ao senhor, né, então eu e a minha família serviremos ao senhor, que dali era uma proposta dele, era uma vontade e um desejo dele, e junto com a família dele de servir ao senhor, isso é muito bom, que cada pessoa pense dessa forma também, que bom seria se todos da mesma casa, da mesma família, perseverarem nessa posição inicial, né, então, se tiver isso consigo, vai ser uma bênção, porque você vai servir ao senhor, você tem, ao mesmo tempo, lá no novo testamento, vem falando ali que aquele que não, né, não estiver cuidando bem da sua casa, dos seus, né, da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo, então, assim, não adianta você dizer que você é uma bênção, ou você, enfim, achar que é, e fazendo isso ou aquilo, numa igreja, por exemplo, mas você está deixando de lado a sua família, que é um outro pilar que eu citei aqui, que é a vida familiar, você tem que estar ligado àquilo que a família necessita, aquilo que precisa, então, assim, ah, precisa de educação e lazer, que está dentro do pilar saúde, por exemplo, né, então, você vai desenvolver isso no meio da sua família, você vai realizar a obra do senhor, na casa do senhor, fora, né, na rua, onde quer que você esteja, você vai estar realizando a obra do senhor, sim, mas não esqueça de estar desenvolvendo no meio da sua família aquilo que é importante para cada um membro ali, então, você precisa estar levando o lazer, educação, diversão, né, ensinando a respeito de coisas do trabalho, da vida profissional, da escola, da faculdade, você precisa ensinar os seus filhos com muita antecipação, inclusive, a respeito desse piloto que eu mencionei, tá certo? amém, eu acho que ficou, pra mim ficou bem claro que o senhor tá dando ênfase que a gente não pode deixar a família de lado pra fazer outras coisas, né, seja trabalho, seja até mesmo a dedicação na própria igreja, né, a própria instituição, até porque, né, pastora, a família, ela foi a primeira instituição que Deus criou, lá com Adão e com Eva, então, ela é, como o pessoal diz por aí, ela é a célula matria da sociedade, então, precisamos cuidar da nossa família, né, pastor? Mas, pastor, eu quero avançar. A base da sociedade, inclusive, é a família, né, e se você for perceber, o que que acontece? Então, você pode ter vários conhecidos, amigos, colegas, enfim, mas, na hora que você tá precisando mesmo, né, de alguém perto de você, vai tá quem? As pessoas da família, é claro que sempre tem um amigo ou outro ali e tal, mas, no final, vai se reduzindo as pessoas, entendeu, que na hora difícil, às vezes, da sua vida, vai tá ali junto com você, e com certeza vai tá ali alguém da sua casa, então, geralmente é assim que acontece, com algumas exceções, obviamente, mas, a maioria das vezes, é isso, é algum familiar, seu, alguém querido, alguém amado ali, alguém que tem intimidade, com você, né, que teve uma convivência com você, que vai tá ali junto, naquela hora ali, que mais você precisa, então, nós não podemos deixar de lado, a vida familiar, então, a preocupação com todos os entes, da família. Amém. Pastor, agora vamos, a gente fez aqui, meio que um panorama geral, mas, eu gostei de dar uma aprofundada, com o senhor aqui, pros problemas do dia a dia, que a gente enfrenta com a família, então, assim, nós vivemos dias onde, onde os dias são corridos, o pai, a mãe trabalham fora, né, e, quando chega em casa, você tem todos os afazeres domésticos, você tem os filhos ali, que precisam de atenção, precisam ser criados, e agora, falando aqui mais, da questão da vida espiritual, qual a dica que o senhor, nos deixa, assim, pra que a família consiga, no meio de toda essa turbulência, que é o nosso dia, se reunir, e ter um momento devocional juntos? qual a dica que o senhor nos deixa, assim? Olha, é um corre-corre a vida, né, a Bíblia já, já deixa isso registrado, né, quando, quando fala de ensinar, né, os filhos, por exemplo, né, nós vemos, assim, uma palavra que diz assim, você vai ensinar, no caminho do Senhor, tal, você vai ensinar sentado, ou andando, você vai ensinar ao deitar, ao levantar, então, ou seja, a Bíblia, ela já deixa bem, muito bem claro, que a vida é agitada, né, e você tem que aproveitar, todos os momentos, seja, no momento de mais folga, vamos dizer assim, sentado, quando ele diz sentado, né, ou quando ele diz não andando, ensina também, né, quando, e não tem tempo para isso, pode ser de manhã, de tarde, ou de noite, porque a Bíblia diz, ó, deitando, ou se levantando, ou seja, está querendo dizer que, seja de manhã, seja no começo do dia, seja ao final do dia, não importa, né, você pode ensinar ao Senhor, então, o caminho do Senhor, para os filhos, por exemplo, no caso, no caso dessa passagem bíblica, então, assim, a vida é corrida, é agitada, como você falou, então, obviamente, o que é que acontece? As pessoas, hoje em dia, até um cenário, é, por quê? O que que está acontecendo nesses últimos tempos, né, muitas pessoas, que antes tinham um emprego só, estão tendo dois, e aquelas pessoas, muitas vezes, que estavam só trabalhando, viram a necessidade, também, de estar estudando, para aperfeiçoar, a sua questão profissional, então, essa pessoa, que antigamente, não estudava, está estudando, essa pessoa, que antigamente, só tinha um emprego, está tendo dois, muitas vezes, está acontecendo isso, então, a vida fica ainda mais agitada, né, num quadro assim, então, o que fazer, por exemplo, com relação, a essa agitação, quando você vai poder parar um pouquinho e ter os seus momentos ali, junto com a sua família, então, como eu citei aqui, não tem tempo, pode ser, vai depender de cada um, não tem uma fórmula mágica aqui, que diga assim, não, tem que ser, nesse horário do dia, não, tem algumas pessoas, que tem mais facilidade, de reunir a sua família, para conversar, falar algumas coisas, importantes, né, acerca desses cinco pilares que eu falei aí da vida, então, assim, mas, não pode de manhã, de repente, pode à noite, ou pode na hora do almoço, ali, algum descanso ali, né, no horário do almoço, então, depende, às vezes, está de férias, ou pode em outro horário, então, não tem um momento, assim, que eu possa dizer assim, diga assim, tem que ser nesse horário, não, tem que ter o devocional diário, então, você vê qual, o que é melhor para, para os membros da família, ali, você chega numa, numa conclusão, que, ah, está o horário aqui, está, na segunda, sexta, sábado, domingo, está o horário, não sei, você vai decidir junto com a sua família, o importante é ter a consciência, de que mesmo, debaixo, de tanta agitação, de tanta angústia, às vezes, né, tribulação, e problemas, você mesmo, debaixo de todo esse caos, às vezes, que, né, as pessoas se deparam no dia a dia, mas, ela tem que entender uma coisa, eu preciso separar um tempo, para que a, eu e minha família, estejamos em sintonia com Deus, então, naqueles instantes, você vai, está lendo a Bíblia ali, e, às vezes, um capítulo da Bíblia, né, ou alguns versos de um capítulo, né, se você tem condições, até mais um pouco, mas, às vezes, o tempo é curto, né, então, você vai, está lá, levando a sua família, né, entender essa importância, desse devocional, então, a leitura da palavra, um momento de oração, não é verdade? Cantar algum louvor, enfim, coisas são próprias daqueles que servem a Cristo, então, agora, entender, eu falei desse aspecto espiritual, mas também tem o aspecto, também, da casa em si, dos cuidados da casa, né, a pessoa passou o dia todo fora, chegou à noite, e aí, tem, tem algumas atividades domésticas para fazer, você tem que fazer com que todos da família entendam a importância de um ajudar o outro, e todos se ajudarem naquilo que são os afazeres do dia a dia. Amém, é, eu tinha até separado uma pergunta para fazer para o senhor exatamente sobre isso, porque, como a gente estava conversando, hoje em dia os dias são corridos, as mulheres também foram para o mercado de trabalho, conquistaram o seu espaço, estão trabalhando fora de casa, e todo mundo chega no final da tarde em casa, está todo mundo cansado, mas você tem os afazeres da casa, você tem a louça para lavar, você tem um pano para passar, até as coisas que são rotineiras e cotidianas da nossa vida, e, e não dá mais, né, para o pastor, para deixar tudo a cargo das mulheres, e os homens não fazerem mais nada, né, acho que precisa ter um, os homens precisam entender o seu papel também, na organização do lar, até mesmo, para não gerar uma sobrecarga em uma das partes, e depois disso, gerar conflitos entre o casal, e até as situações piores, em virtude da sobrecarga em cima de uma das pessoas, né, pastor? É, a pessoa que entendeu isso aí, que você falou, ela, ela entende uma coisa, ela não pode ser egoísta, e pensar só em si, ela precisa ter o entendimento, de que, é, não é, por exemplo, no caso do homem, não é a mulher, que tem que lavar a louça, como você citou, não, isso aí não é uma atribuição específica da mulher, se em outro tempo foi assim, hoje em dia, não tem mais como, é, continuar dessa forma, e nós sabemos que, é, algumas pessoas ainda insistem, em manter esse padrão antigo, mas a gente sabe que a realidade, dos dias atuais, não, não são, essa consciência, ela jamais, ela vai deixar, alguém sobrecarregada, para fazer alguma coisa, não, ela vai dividir, e ver o que pode ajudar, é, ali dentro da sua casa. Amém. Pastor, outra, outra questão que eu queria abordar com o senhor, é o seguinte, a Bíblia, ela trata, claramente, sobre a organização familiar, mostrar, mostrando que o marido é o cabeça do lar, que a esposa é a sua grande auxiliadora, que os filhos devem obedecer os pais, que os pais também não devem provocar a ira nos filhos, e a pergunta que eu tenho que fazer para o senhor diante disso, e a pergunta que eu tenho que fazer para o senhor diante disso, desses princípios, é como colocar em prática esses princípios na família, tendo em vista que a nossa sociedade moderna, ela é cercada por machismo, feminismo, e rebeldia da juventude, como é que a gente vai manter essa estrutura da família, com todos esses percalços da sociedade hoje em dia. Certo. Então, olha só, você falou aí de alguns conselhos, algumas orientações bíblicas, referentes a pais, a filhos, a marido, esposa, a Bíblia, inclusive, fala para os maridos amarem a sua esposa, as esposas são auxiliadoras, é isso mesmo, tudo que você falou aí, dos filhos, dos pais, Então, assim, é uma questão, assim, muito importante, a pessoa tem que ter uma mente aberta, veja bem, a Bíblia, ela fala sobre o marido e o seu cabeça da mulher, você falou isso aí, e entrou na pergunta falando sobre machismo, né, feminismo e tal, então, veja bem, o homem, por exemplo, não pode confundir porque é o cabeça da igreja, né, da igreja, não, do lar, né, da casa ali, ele não pode confundir porque ele é o cabeça, ele ser autoritário, né, ele ser machista, seja lá que adjetivo for dar, a Bíblia não fala sobre isso, né, sobre essa questão, né, dá os conselhos, né, dá a diretriz, dá, mas só que muitas vezes a pessoa interpreta erroneamente aquilo que a palavra do Senhor deixou claro, né, então isso é bem próprio do ser humano, infelizmente, mas se a pessoa entender que ela está ali, né, para somar, para ajudar, então ela jamais vai entrar por esse caminho, né, isso ela já sente superior, né, veja bem que Jesus, ele sendo Deus, diz a palavra do Senhor, ele se fez homem e desceu da sua vida e habitou entre nós, então, assim, veja que ele se esvaziou a si mesmo, entendeu, saiu da sua posição de grandeza, né, de Deus ali e veio e habitou entre nós como um homem, então veja que ele se humilhou, ele desceu, ele veio até nós, e passou o que passou por amor, então por amor você vai fazer isso também pela sua esposa, pelo seu marido, você vai fazer isso pelos filhos, você vai fazer isso por quê? Porque não existe o egoísmo, não existe o achar que eu sou o melhor, entendeu, não, Jesus nunca precisou dizer isso, né, pelo contrário, às vezes ele até ensinava só, bom é o pai, então, assim, a gente precisa exercitar isso melhor no meio da nossa família, porque se você se acha o melhor, você vai entrar por esse lado aí do machismo, por exemplo, do feminismo, né, como você citou, agora, se você tem um entendimento que, por exemplo, a palavra do Senhor diz que formarão uma só carne e tal, então, se você tiver um entendimento a respeito do casamento, por exemplo, você vai entender que mais quando se casa se torna um, ou seja, você tem que trazer a sua esposa e o seu marido para junto, então, você é o cabeça, né, como você citou, agora, você tem que entender que não pode entrar por esse lado aí, essas concepções errôneas da mente humana, que, infelizmente, entra a soberba, entra o orgulho aí, entra a vaidade, e essas coisas, a gente sabe, até biblicamente, fazem com que o homem venha a cair, então, a gente precisa cuidar dessas coisas para que não aconteça isso na nossa casa, na nossa família, porque senão, vai cair, uma hora, aí cai, acaba o casamento, dá um problema lá com os filhos, enfim, aí você entra na sua pergunta a respeito da rebeldia da juventude, né, então, nós temos que cuidar com essas coisas desde cedo, obviamente, nós estamos falando aqui para um grupo de pessoas, de repente, que tem atualmente um problema e não sabe como resolver, com os filhos, por exemplo, na rebeldia dos filhos, então, mas nunca é tarde para começar uma educação, para você trazer os ensinos, então, eu estou falando aqui e a pessoa está sentindo, poxa, eu precisava ouvir isso aqui, então, você tem que ter uma mudança de postura, ter uma mudança de postura, entendendo, né, que você precisa deles, você precisa, então, eu estou falando aqui para um marido, estou falando aqui para um pai, que ele, você precisa entender que, né, você não é o melhor, o maior, não, você é um com a sua esposa, você precisa dos seus filhos, então, se nós tivermos esse entendimento, nós não vamos debandar para esse lado aí que você falou, aí, do machismo, feminismo, rebeldia, tá certo? Amém, pastor. Um dos pontos centrais que o senhor tocou aí é a questão do amor, né, o amor que tem que ter na família, inclusive, quando o Paulo está tratando essa questão da família lá em Efésios, que ele vai falar sobre essa questão do homem ser cabeça e tal, ele diz que o marido deve amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja a tal ponto de dar a sua vida, aí o cara diz que ama a esposa, que está a ponto de dar a vida por ela, mas ele não consegue lavar uma louça para a esposa, não consegue passar um pano na casa para a esposa, não consegue arrumar o filho para a escola, para ir para a escola para a esposa, então, na verdade, a gente tem que demonstrar esse amor na prática, na vivência do dia a dia, senão a gente fica só num discurso, né, pastor? Se a gente não apresentar realmente esse amor, a gente vai ficar só num discurso vazio e que não vai gerar os frutos e as famílias vão continuar como estão se destruindo aos poucos, né? É muito fácil você dizer que ama alguém. Essa expressão eu te amo, ela é um desejo das pessoas em geral de ouvi-la, mas a realidade é outra, muitas vezes você fala da boca para fora, então, como você falou, precisa de atitudes, precisa de ação, por quê? Porque se você ficar só na fala, é muito bonito, mas quem está ali no dia a dia sabe que você não é daquele jeito, sabe que você não ama verdadeiramente, então, falar é bonito, agora, você ter uma ação diária e você provar para o outro que você ama, aí já é diferente, por quê? A Bíblia até explica isso aí, a palavra do Senhor nos fala que Deus amou o mundo, está falando do amor de Deus, amou incondicionalmente a cada um, quando fala do mundo, está falando que amou a todas as pessoas, então, Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, sem comparação, então, aí nós vemos o amor de Deus, amém, glória a Deus, então, mas nós vemos que Jesus, quando vem, ele prova também que não ficou só nessa expressão, né, o que já é muito bom, mas ele vem e prova o seu amor quando ele dá a sua vida na cruz do Calvário, quando ele faz o que fez, né, aqueles anos de ministério que ele teve, então, ele provou, ele não ficou nas palavras dizendo, olha, eu vou dar a vida para vocês, eu vou salvar a vida de vocês, ele não ficou só em palavras, como nós não devemos ficar só nas palavras, eu te amo, não, nós precisamos provar que nós amamos, e a prova, ela vem com atitudes, como no caso de Jesus, com aquilo que ele fez, que culminou ali com a sua morte e ressurreição, então, assim, agora, nós, na nossa família, nós temos que provar, como filhos, que somos bons filhos, ou somos boas esposas, somos bons maridos, somos bons pais, então, como nós vamos provar isso? Aí, meu amigo, é o dia a dia, aí é o seu comportamento, o seu testemunho, né, uma vida diária, fundamentada, né, nesses pilares aí, da qual a vida espiritual vem em primeiro lugar, vem, precisa ser exercitada a fé na vida da pessoa, então, eu vejo que se conseguir administrar isso aí, isso aí tudo, vai ser uma benção. Amém, pastor. Pastor, até agora, a gente tratou daquelas famílias que seriam um modelo padrão bíblico, né, onde você tem o homem, você tem uma mulher, você tem os filhos, mas a gente sabe que hoje em dia as famílias, elas estão, existem famílias que estão quebradas, então, a pergunta, aquilo que eu quero entrar com o senhor agora é, que nós temos essas famílias que, aonde uma das partes é cristã e a outra não, né, pode ser por algum julgo desigual que uma das partes acabou tendo, ou pode ser que uma das partes acabou se convertendo depois e a outra não teve essa mesma experiência de conversão com Cristo. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é que como é que o cristão deve agir dentro da sua família, dentro do seu lar para testemunhar do amor de Cristo ali para o seu cônjuge ou para os seus filhos que não são conversos ainda, que dica que o senhor daria para essas pessoas que se encontram nessa situação e querem ganhar as pessoas mais importantes da sua vida para Cristo? Então, que bom seria se todos que convivessem dentro da sua casa tivessem os mesmos objetivos, os mesmos gostos, o mesmo prazer que você tem. Então, mas muitas vezes não acontece isso, como você falou aí, então, às vezes tem algumas famílias que estão passando momentos difíceis, assim, às vezes por circunstâncias da vida também, então, o que muitas vezes é natural, às vezes a pessoa ela se converteu, né, depois de um casamento, por exemplo, né, então, ou se não, houve um desvio ali no caminhar na presença do senhor por parte de alguns dos mesmos. Então, o que na verdade é uma coisa que acontece com muita frequência em muitos lares, né, e a gente acostumado a lidar com as famílias no meio da igreja, a gente percebe isso. Então, é uma coisa corriqueira, né, então você tem muitas pessoas que estão na igreja e você não vê a família daquela pessoa ali, não vê, é claro que a pessoa ela gostaria que tivesse, mas é uma coisa que faz parte da vida. Então, o que eu poderia dizer para essas pessoas, assim, dentro daquilo que eu já falei aqui, a gente não pode se achar superior, melhor, maior, seja lá o que você queira dizer em relação a isso aí. Não, a gente não pode entrar por esse lado aí, senão a gente vai cair em alguns erros. Então, a gente tem que entender o seguinte, cada um tem a sua vida, o seu jeito de pensar, a sua maneira de se comportar. Se é um casal, né, onde um deles vai à igreja ou aceitou Jesus e o outro não, é claro que você tem que entender que tanto para um como para outro, tanto um como o outro pensam em coisas que muitas vezes se transformam esses pensamentos em atitudes. Então, você tem que entender que essas pessoas, elas, cada uma delas tem seu posicionamento, tem a sua maneira de pensar a respeito desse ou daquele assunto. Então, no caso aqui, nós estamos falando aqui de cristão, então, tem outro que não é. Então, você vai fazer o quê? Você vai forçar a pessoa uma coisa que a pessoa não quer? Então, o que eu diria? Eu acho que a gente precisa descansar no Senhor, a gente precisa fazer aquilo que a Bíblia ensina, entregar ao Senhor, confiar nele, esperar no Senhor e, enfim, mas às vezes a gente quer tudo para ontem, ou a gente quer tudo que se resolva agora. Então, às vezes, a gente não sabe esperar. Às vezes, o nosso tempo, a gente queria que fosse o tempo do Senhor, mas não é. O Senhor, ele tem seus planos, os seus pensamentos são mais altos do que o nosso, são melhores do que o nosso, são mais seguros, são mais confiáveis. Às vezes, a gente quer que a pessoa seja assim, seja assado, mas ainda não é o tempo do Senhor, não é a vontade do Senhor. Então, espera, tenha paciência, faça a sua parte, dê um bom testemunho, você é cristão, você vai dar um bom testemunho. Agora, o que não pode é a pessoa ser em casa uma coisa e ser, por exemplo, na igreja outra. Então, não, você precisa ser onde você está, a pessoa que você é. A sua vida é assim, então, aqui na sua casa, você vai ser assim também lá na igreja. Então, você vai ser assim também lá no trabalho, você vai ser assim lá na escola, na faculdade, você vai ser daquela pessoa, você é o que você é, você se transformou. Então, você vai dar o seu testemunho para que o outro venha pensar um pouquinho e ver assim, poxa, mas pelo caminho que essa pessoa está indo, acho que vale a pena, eu vou conhecer ou eu vou voltar a estar nesse caminho. Enfim, você vai, você precisa de testemunhar. e às vezes o testemunho, ela não fica, não fica só nas atitudes do falar, você tem que conversar com aquele que não é cristão na sua casa e você querer empurrar a goela abaixo, como se diz aí, aquilo que você pensa ser o certo, correto, porque a pessoa ainda não entendeu aquilo. então você tem que administrar essa situação, você tem que ter um pouco de paciência, você tem que orar, você tem que descansar no Senhor, na resposta da sua oração, a resposta virá e às vezes a resposta do Senhor às vezes é no silêncio, às vezes a gente quer aquilo que seja daquela forma que a gente está pensando que deve ser, mas não é, porque Deus tem maneiras de fazer algo em nosso favor e às vezes a gente pensa que da maneira como a gente acha tem que ser, não, às vezes aquela pessoa ela vai ser alcançada por Deus, vamos dizer assim, ela vai ser transformada, vai entrar no mesmo caminho que o seu, vamos dizer assim que a pessoa não esteja ali na convivência que você vive em termos espirituais, mas ela começa a olhar o seu testemunho, ela começa a ver a sua vida, o seu dia a dia, Deus começa a agir, porque você orou vai vir a resposta, então às vezes não no seu tempo, mas no tempo do Senhor, então para um pouquinho, relaxa, deixa que Deus ele venha agir, porque às vezes a gente, quando a gente quer fazer do nosso jeito, aí dá errado, então espera e deixa que o Senhor faça, quando o Senhor fizer, é porque é o tempo certo, então não fica julgando a pessoa, nem trazendo à tona ali coisas do passado, e empurrando para a pessoa ali para ver se ela se converte, se ela vem fazer as mesmas coisas que você faz, não, espera, faça a sua parte, obviamente, agora espera a parte do Senhor que vai mover essa outra pessoa, esse ente querido seu, vai mover de uma tal forma que um dia essa pessoa ela vai vai estar de repente com aquilo, com os mesmos objetivos, o mesmo pensamento, mas isso é um processo, a gente tem que saber disso, as coisas não são de uma hora para a outra, às vezes demoram um tempinho e você tem que ter paciência, se é a sua esposa, seu marido, você tem que ter paciência, são os seus filhos, você tem que ter paciência. Amém, pastor. Para finalizar agora, eu tenho mais uma pergunta, porque é a seguinte, pastor, nós tratamos, nessa última questão que a gente levantou aqui agora, a gente tratou ainda de lares, onde você tem um pai e você tem uma mãe, porventura, um dos dois, pode ser que não esteja servindo a Cristo, não seja cristão e tal, só que nós temos lares também, que há lares onde ocorreram divórcios, ou onde ocorreu a viúvez, ou seja, tem só um pai ou só uma mãe que cria os seus filhos ali e tal, e se a gente já verificou que é difícil essa vida espiritual, toda essa situação de conseguir levar os filhos ao Senhor e viver uma vida espiritual saudável, num casal onde existem duas pessoas para se ajudar, a questão agora é quando só tem uma pessoa, quando é só o pai ou quando é sua mãe, e como é que essa família pode também ali ser abençoada, viver uma vida abençoada na presença do Senhor, não tendo pai ou não tendo a mãe, seja por motivo de divórcio ou de viúvez. Além disso, pastor, nas questões de viúvez, nós temos questões delicadas que envolvem a visita dos pais aos filhos, da viúvez não, do divórcio, dos pais que vão visitar os filhos, então não existe esse convívio contínuo, mas ele é mais esporádico por questão das visitas. Como é que a família pode lidar com essa situação? Olha, a Bíblia fala sobre as viúvas, a Bíblia fala sobre separação, a Bíblia fala sobre casamentos, problemas que existem, então a gente tem que saber que isso aí já foi previsto por Deus desde há muito tempo, então entender que se já acontecia isso lá atrás, hoje em dia está acontecendo ainda muito mais, essa questão, por exemplo, de casamento, a gente sabe, tem estatísticas que falam que mais da metade das pessoas que se casam, elas terminam um dia se separando, veja que nós estamos diante de uma realidade, de uma probabilidade que vai acontecendo dia após dia, então as estatísticas, elas contra a realidade dos fatos, não tem como você argumentar muitas vezes, então é uma coisa que vai acontecer, né, isso é uma coisa que já vem de muitos anos e que tem se acentuado cada vez mais agora, né, nesses últimos tempos, e o que é natural, porque a Bíblia também fala sobre isso, fala que o amor de quase todas as pessoas ia se esfriar, então quando acaba o amor, por exemplo, ou quando se esfria o amor no casamento, inevitavelmente vai se falar em separação, então é que é um ponto que você falou aí, não se fala só, concretiza aquilo que é falado, né, então ninguém casa, por exemplo, para se separar, a pessoa casa porque entendeu que essa pessoa que você casou, ela é para conviver com você para sempre, então agora, quando há uma separação, é uma coisa que desgasta, é uma coisa que traz tristeza, é uma coisa que traz, né, preocupações, ainda mais quando tem filhos, né, né, então a vida é assim, a gente tem que entender isso, então as pessoas, elas estão casadas, elas podem ser um lar cristão ou não, independente disso, os problemas vão estar ali, os problemas da vida, elas vão estar ali, então você tem que administrar muito bem esses problemas para você não se deixar levar pelas circunstâncias negativas, ou que você não queria que acontecesse, você tem que administrar muito bem esses problemas dentro da sua casa, agora, é, houve a separação, como você colocou aí, né, houve a separação, o que fazer? Então agora já não mais, é, duas pessoas ali, agora uma pessoa, então o que fazer? Ou no caso que você citou na pergunta ali, entrou numa, numa viúveis, né, então, é, a Bíblia fala sobre essas questões, por exemplo, né, de ficar viúva até pede para a igreja, é, o senhor pede para a igreja para dar uma atenção especial para as viúvas, né, então, é, a questão da, da viúveis é uma realidade também, que a gente luta, na verdade, para vencer a morte, né, mas ela vem, ela vem, mais cedo ou mais tarde, ela vem, então, é, só vai escapar quem na hora, né, do arrebatamento, por exemplo, não, não, não passar pela morte, né, mas assim, é, independente disso, então, até lá, todos, tem um tempo que está contado, né, então, a gente tem que saber lidar também com, com essa situação, que não é fácil, porque é uma coisa que ninguém quer, ninguém, é, por mais preparado que esteja, ninguém quer, então, é, a gente, vai fazer o que nesses casos, você, agora, você tinha um marido e não está mais ali, você tinha uma esposa e não está mais com você, seja porque, é, houve uma separação, né, um divórcio, ou seja porque houve a morte da pessoa, então, o que fazer, você tinha um suporte, você tinha alguém ali, né, que dividia com você as atribuições, que fazia as coisas ali, enfim, na casa, que amava junto com você, né, dentro da sua casa ali, enfim, os filhos, é, os pais, às vezes, os irmãos, você tinha ali e agora não está mais, e agora o que fazer, né, agora o que fazer diante dessa situação, então, aí entra naquilo que eu falei aqui, que deu a resposta, né, na outra pergunta, a gente precisa ser paciente, então, o Jó, por exemplo, é falado sobre ele, é falado sobre a paciência de Jó, né, fala-se muito da paciência de Jó, então, houve, no caso dele, morte também dos filhos, por exemplo, né, então, ele passou alguns momentos muito difíceis da sua vida, mas a sua fé permaneceu ali no Senhor, então, a gente precisa exercitar a nossa fé, então, aí entra dentro do pilar vida espiritual, então, você precisa exercitar a sua fé, mesmo diante de uma falta de alguém que outrora esteve junto a você, você precisa, você não pode entregar os pontos, como se diz, você não pode se entregar, você não pode desanimar, você não pode entrar, né, nessa situação desesperadora, muitas vezes, né, você se sente sozinho, você se sente impotente, você se sente, não, eu não tenho condições de lidar com essa situação aqui, dentro da minha casa, aqui, com esse filho, eu não tenho como, porque isso aqui quem fazia era o outro, fazia, né, tinha mais, tava mais ali participativo, mais junto, mais integrado, mais envolvido, então, agora não tá mais aqui, e agora, o que é que eu faço? você precisa exercitar sua fé, você precisa fazer valer aquilo que você aprendeu, então, aquilo que você entendeu como certo, agora você vai colocar mais em prática ainda, então, se não fizer isso, realmente, fica difícil, mas, é por isso que a palavra do Senhor nos diz, que tem algumas coisas que a gente ouve, que não são esquecidas, não são esquecidas, tão facilmente, muitas vezes, por exemplo, uma criança, como a palavra do Senhor nos diz, ouviu lá na infância ali algumas coisas, né, e aí você, daqui a pouco, se desvia do caminho do Senhor, e aí, vai pro mundo, e aí, e agora? Mas a palavra do Senhor diz, não, quando chegar lá, mais tarde, lá, não vai, né, se esquecer, ela vai se lembrar de volta, enfim, alguma coisa acontece que traz à tona tudo aquilo que aprendeu, então, aquilo que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática, não deixar pra lá no futuro, lá não, é agora, já, ah, eu não tava fazendo isso até aqui, mas agora, a partir de agora, eu vou fazer, eu vou fazer por amor as pessoas da minha casa, eu vou fazer isso, né, e outra coisa que precisa, precisamos entender que a palavra do Senhor diz que é pra amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, nós precisamos nos amar também, né, então, se você não se amar, se você não achar, né, que você pode, que você consegue com a graça do Senhor, se você não colocar em prática, né, aquilo que você aprendeu, você tá fadado a entrar por um caminho da qual talvez você não consiga voltar, agora, se você exercitar a sua fé, colocar em prática aquilo que são os ensinos que o Senhor já deixou pra você, em várias vezes, que você foi ao culto, você foi à igreja, você leu a palavra do Senhor, você, né, vai colocar em prática ali, mesmo numa situação mais vulnerável, né, você vai colocar em prática, às vezes, você se depara, como você falou na pergunta, né, visita de, né, de outros, né, outras pessoas ali, às vezes, tá na posição, às vezes, houve a separação, né, o outro vai lá e o outro que separou, casou com outra pessoa, a pessoa vem fazer uma visita, mas independente, né, independente disso, você vai estar fazendo a sua parte, independente dos outros, independente das circunstâncias, independente, você vai fazer a sua parte, porque a parte do Senhor, Ele faz muito bem, então, aí você faz a sua parte e aí espera pra que aconteça um milagre, uma transformação, uma mudança, alguma coisa, enfim, que primeiramente tem que, acontecer nas nossas vidas, essa mudança, primeiramente, tem que haver em nós, porque, como eu falei aqui, primeiro você tem que amar a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai amar a Deus? Veja que os mandamentos bíblicos são amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o próximo, como a nós mesmo, veja que amar a si mesmo, não é que seja um mandamento, um mandamento é amar o próximo, agora amar a si mesmo, é como se fosse, praticamente, uma obrigação, não, porque, na sequência do verso, como você ama a si mesmo, mas tem pessoas que não estão amando a si mesmo, se você não está bem consigo mesmo, como você vai conseguir a mudança desejada, ou a continuidade, que você queria, que tivesse na época, quando aquela pessoa estava contigo, que não está mais porque morreu, ou porque houve a separação, então você precisa fazer a sua parte mais do que nunca, e aí você vai descansar no Senhor, você vai ter paciência, você vai esperar as respostas de oração, você vai esperar, sem se achar que você é o melhor, que você está no caminho do Senhor, o outro não, não, meu querido, nós vivemos numa família, onde que nós precisamos estar bem conosco mesmo, e bem com todos, e para estar bem com os outros, nós não podemos estar se achando melhor, ali, da casa, não, a gente tem que estar, numa posição, que venha, trazer, alívio, conforto, segurança, bênçãos, na vida dos outros. Amém, pastor, glória a Deus. Então tá, pastor, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, do nosso podcast, e queria pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, a sua conclusão aí, e a sua palavra final para os nossos irmãos. Álvaro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite feito, foi um prazer para mim, estar participando dessa entrevista, desse bate-papo aqui, nesse podcast, muito pertinente, às perguntas, muito importante, eu, particularmente, sou, sou um admirador do canal, né, da, palavra revelada oficial, né, já de muitos anos acompanho, e, vejo que foi muito importante na vida de várias pessoas, no decorrer dos anos, como tem sido importante atualmente. então, daí eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns aí, né, para você e para toda a equipe aí, e Deus abençoe, continue fazendo prosperar esse projeto maravilhoso aí, e que você seja um abenço também, dentro da sua casa, né, dentro da sua família, como eu sempre notei isso aí na sua vida, que continue assim, tá certo? Que Deus abençoe para mim, as considerações feitas, nós, resumindo, falamos aqui sobre os cinco pilares da vida, a meu ver, né, que são a vida espiritual, a vida familiar, a vida saudável, ali, entra lazer, com nossas conversões, entra a diversão, a vida na escola, e a vida no trabalho. Então, você conseguindo administrar essas cinco áreas, né, vamos dizer assim, do conhecimento humano, você conseguindo administrar essas áreas da vida, você consegue ter uma vida abençoada, e mais do que isso, ter uma família abençoada. Então, que foi o tema aqui da nossa conversa. Então, se você conseguir administrar muito bem isso aí, né, e você, como você vai administrar isso aí, você vai administrar, é, dando o seu testemunho, exercendo o seu papel no meio da família ali, né, é, você vai educando, você vai ensinando, à, àqueles que são seus filhos, a sua esposa, seu marido, você vai ensinando no dia a dia, como nós mencionamos aqui, não tem, é, hora no dia, uma hora apropriada, você vai vendo a hora que fica melhor para todos da sua casa. O importante é que haja essa participação, você consiga levar todos a essa participação diária, e assim você vai construindo uma família abençoada, né, com a graça do Senhor. Amém, glória a Deus. E vai sair livro então, pastor? É isso mesmo? Vai sair um livro com esses cinco pilares? Nós já temos um projeto aí, com relação a isso, né, já temos um esboço aí, então assim, vamos aguardar o momento certo aí do lançamento do livro. Amém, então. Glória a Deus, pastor, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, eu friso aqui algumas coisas que eu anotei dessa conversa, eu gostaria que você também prestasse atenção, algumas, algumas coisas muito importantes que o pastor disse é, meus irmãos, a base de tudo é a vida espiritual, meus irmãos, tenham equilíbrio na vida, seja no lazer, na família, no trabalho, na escola, na vida espiritual. Pessoal, não deixe a sua família de lado, e dê valor à sua família, que você possa ser abençoado por este ensino que hoje nós recebemos. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, não esquece de deixar o seu like, deixe o seu comentário, e compartilhe e se inscreve no nosso canal. A todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo.